Oi gente, tudo bem com vocês? Como você já deve estar sabendo, como você já deve ter visto e como você já deve ter ouvido também, né gente? Juliette lançou o seu primeiro álbum. Sim gente, esse álbum comentadíssimo aí e aguardado, né gente? Porque assim, tava sendo aguardado esse álbum, pelo amor de Deus, o pessoal tava aí implorando quase, tô brincando. E esse álbum aí que chegou já quebrando recordes já, né? Com o maior número de pré-salvamento, sim gente. Esse álbum da Juliette quebrou o recorde já aqui no Brasil e o álbum mais pré-salvado, gente. Você tem noção disso? Tem noção? A Juliette é um fenômeno, né gente? Pelo amor de Deus, não tem como negar. Esse álbum também que gerou polêmica, gente. Sim, você que viu aí, acompanhou, o álbum da Juliette gerou polêmica pelo motivo simples e único que era a capa. Capa do álbum, gente, né? Gerou muita polêmica por conta de não atingir as expectativas do público. A capa dele foi meio que simples, né? Uma coisa meio que copiada também. Foi muito comentado também por ser parecido, gente, com a capa do álbum da Pabllo Vittar, a Indestrutível, né? Que era uma coisa com um monte de rosto dela também. O álbum meio e meio, né? Enfim, tava um pouco estranho mesmo, confesso pra vocês, tá bom? Criticaram tanto, coitado, que fizeram a coitada mudar a capa. E a Juliette mudou. Semana aqui mesmo do álbum ser lançado, a Juliette mudou a foto do perfil, né? Excluiu aquela foto lá e botou a foto oficial, que é ela meio que abraçando assim, um verdinho mais claro, né? Enfim, trocou a capa do álbum, que assim, essa tá bonita pra caramba também. A outra também tava. Tava uma coisa meio diferente assim, mas tava uma coisa meio óbvia também. Uma coisa, né? Assim, sem significado nenhum. Mas eu acho que esse trouxe mais a essência dela também, ela se abraçando ali, né, gente? Enfim. Também tem outra polêmica também gerada aí em cima, que disseram que é boatos, né? A Juliette falou que é de autoria dela, contando sobre a história dela. Mas também muitas pessoas aí por trás disseram que a Anitta já tinha meio que pré-gravado essas músicas aí pra Juliette, né? Com a gravadora dela meio que pré-salvado já também. Então assim, já era uma coisa pré-pronta, né, gente? Que pode ser também, pode não ser também, porque, né? Criar um álbum assim não é tão fácil, assim. Ainda mais pra Juliette, que não tem tanta experiência com música. É lógico que tem a Anitta no meio aí também, um dedo da Anitta aí. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Reagir ao primeiro álbum da Juliette. Esse EP novo dela aí, pra ver como que tá, né? As músicas. Vamos ver como se traz mesmo a essência dela. Eu quero reagir juntamente com vocês. Então vamos reagir aqui ao álbum da Juliette. Bom, gente, o álbum já tá disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Play aí, né, gente? Então já dá pra ouvir em todas as plataformas de músicas aí. Então vamos começar aqui com a primeira faixa, que é a Benção. Vamos ouvir Benção, então. Como que tá a música Benção. Começa um sonzinho, uma, né, uma gaita, uma gaita. Ai, que lindo! Nossa, que gostoso! Gente, tá gostoso. Gente, eu vi você. Eu até arrepiai aqui. Tá muito bom. Nossa, que lindo! Ela contando sobre a história dela. Ai, que lindo! Ai, que lindo! A Benção agora, o nome da Benção. É porque ela traz no coração a oração de manhinha, né? Então é Benção, a música. Nossa, que delícia! Ai, que gostoso! Ai, gente, que gostoso essa música. Eu gostei dessa primeira música aqui, Benção, gente. Que bem gostoso. O toque é bem gostoso pra caramba. Me lembrou um pouco de Fala Mansa, sabe? Essa música do Nordeste aí. Quem conhece Fala Mansa aí, comenta aqui embaixo que eu quero saber também. Tá bom? Mas me lembrou muito Fala Mansa também. A Julieta tá cantando bem suave, né? Uma música que mostra muito o vocal dela, que esforça muito o vocal dela. Uma coisa bem suave, bem tranquila também. Sabe, gente? Eu gostei. Gostei pra caramba. Uma música tranquila, gente. Uma música bem tranquila. Eu gostei. Gostei da Benção também. Muito bom. Vamos ver agora a Diferença Mara. Ah, esse aqui foi a música da divulgação dela. Uma pegada meio sertanejo, né? Olha só. É um forrozinho gostoso, gente. É um forrozinho gostoso. Misturou um pouco de sertanejo aí também. E ele é do sul. Gostosa, gostosa, gente. Boa. Gostei também, gente. Gostei também. A minha ainda continua sendo benção favorita, tá? Eu gostei mais da... Assim, é boa pra caramba. Eu achei que ia soltar um sertanejo já. Depois achei que era reggae também. Mas é mais que um forrozinho, né? Um forrozinho aí do sertão. Bem gostosinho também. Eu gostei. Gostei da Letra também. Boa. Bom, a minha favorita ainda continua sendo benção. Que é uma coisa mais gostosa. Mais zen. Mais, né? Mais amor. Eu gostei de benção. Mas essa aqui é boa também, gente. Deixa aí nos comentários qual que é a sua favorita também. Que eu quero saber. Coloca aí nos comentários qual que é a sua música favorita. Da Juliette. Que você ouviu o álbum todo. Se você não ouviu, vai lá ouvir, né? E vem comentar aqui pra mim que eu quero saber, tá? Outra coisa também. Essa música aqui a gente já consegue sentir um pouco mais de voz da Juliette, né? Parece que tá indo no crescente. Ela começou mais calminho. Esse aqui ela já tá começando mais... Soltar um pouco mais a voz também. Vamos ver se ela vai soltar um vozeirão aí no meio do álbum dela também. Que eu quero saber, tá? Então vamos ouvir agora Doce. Ó, dá pra ouvir o triângulo dela aqui, ó. Ó, é boa. Ai, é gostoso pra dar essa fozinha, hein? Aqui, ó. Essa música tem cara a música da Anitta, não tem? Levar pro céu. Vem cá, me usa, mela meu açúcar. Bem fozinha aqui, gostosinha, ó. Ó, ó. Boa! Essa foi a faixa Doce, né, gente? Gostei. É legal também. Mas a minha continua sendo benção ainda. É a minha favorita, tá? Ainda continua sendo a minha favorita benção. O Doce, tô achando que tem um dedo da lita aqui. Comenta aí se você acha também por que, gente. O Doce, se vocês perceberem aí. Tem ali uma pegada, um duplo sentido sexual ali. E a gente sabe que a Anitta é um pouco sexual, né? A Anitta é sexual. A Anitta é sexual toda. Então eu acho que tem um pouco de dedo da Anitta aqui, gente. Sim. Sim, eu acho que tem, viu? Talvez tu tenha também. Mas eu acho que tem por causa da letra ali, gente. Ali tu sentiu um pouco da pegada da Anitta também. Um pouco da Anitta ali, sabe? Então eu acho que tem um pouco da ajuda da Anitta aqui nessa letra aqui, tá? Comenta aí o que você acha também. Vamos pra próxima faixa, então, que é a faixa, sei lá. Vamos ouvir, então, sei lá. Ó, já começa bem violãozinho. Bem gostoso. Ai, que voz bonita. Nossa, como tá gostosa a voz de letra aqui. Ai, que gostosinha. Olha. Levanta sua mão também aí, ó. Vamos comigo. Ai, que delícia. Gostei. Seu nome na areia. Bem gostosinha, não é? Pra você dançar bem agarradinho com os amiguinhos, olha assim, ó. E bem... Ai, eu gostei dessa música também. Gostei, gente. Essa aqui foi benzinho. Eu gostei pra caramba também. As minhas favoritas tá entre benção e benzinho, gente, sim. Essas duas aqui, que são as minhas favoritas, eu gostei pra caramba. Uma pegada bem, 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 bem forrozinho mesmo, bem gostosinho, chamiguinho, bem bom. Eu gostei, gente, eu gostei. A voz dela aqui, dessa música aqui, gente, tá maravilhosa, sensacional. Tá suave, tá uma coisa tranquila, tá uma coisa... Sabe? Eu gostei pra caramba, gente. Nossa, eu gostei pra caramba. Eu gostei dessa música aqui, gente. Muito boa, muito boa mesmo. As minhas continuam sendo benção e benzinho, que são as músicas mais tranquilinhas assim, né? Todas são, na verdade, né, tudo são famosinho, mas são as mais tranquilos aí que eu adorei. Eu adorei. E vocês também, vai comentando aqui o que vocês acharam da música. Vai comentando aí qual é a sua favorita aí, qual que você mais gostou que eu quero saber, tá? Vamos então agora pra última faixa, gente. Sim, o álbum parece curtinho, né? As músicas também são meio curtinhas também. Gostei pra caramba. Mas é o início aí pra Juliette trazer mais coisas novas também pra gente, mais coisas grandes também, né? Vamos pra última faixa aqui. Vamos ver agora que é Vixe Que Gostoso. Tua pegada mais... Sertanejo também? Tua pegada mais pop, né? Olha! Gostei! Boa, é boa. É boa, gente. Uma coisa mais dançante, né? Será que vai ter coreografia? Ah, eu gostei, hein? Beijo, amassa Me abraça Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu quero mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vixe, que gostoso Eu quero mais Gostei, gostei, gente. É boa, é boa. Gostei isso aqui, gente. E acabou, ó. Poxa! Eu queria mais, gente. Eu queria mais. Isso é bom. Poxa, eu queria... Gente, eu juro pra vocês que eu queria mais. Isso é muito bom. Ah, eu acho que fechou do melhor jeito, com a melhor música. Essa música é muito gostosa, gente, sim. Eu achei meio um popzinho também gostoso. Me lembrou também, gente, do Da Beat. Acho que seria muito bom a Juliette gravar com a Duda Beat também, né? Imagina, as duas. A Juliette é fã da Duda Beat. Eu sou fã da Duda Beat. Imagina um feat com as duas. Eu acho que o próximo, as músicas aí da Juliette, tem que lançar com os feat. Será que vai lançar mais? Eu acho que vai lançar mais música aí por aí também. Vai ter feat também. Mas eu gostei, gente. Eu gostei pra caramba essa música que fechou com chave de ouro, eu acho. Porque, assim, é uma música meio aqui agitada, mas meio calma também, sabe? É meio estilo da Duda Beat, né? É um show da Juliette também, gente. Acho que finalizar com essa música aí vai ser perfeito também, né? Vai animar o povo ali também. Vai animar o pessoal ali. Eu adorei. Eu já quero uma live da Juliette lançando esse álbum dela aqui, tá, gente? Será que vai ter coreografia também? Comenta aí pra mim se você acha que vai ter coreografia, gente. Precisa ter. Tem que ter coreografia, né, gente? Pelo amor de Deus. O TikTok aguarda as coreografias do álbum da Juliette. Ai, gente. Sinceramente, eu gostei pra caramba, gente. Eu achei muito bom. A Benção eu achei pra caramba, gente. Essa última que eu gostei pra caramba também. Benzinho eu adorei também. E essa é a Vixique Gostoso. Essas pra mim foram as minhas favoritas, gente. Todas são boas, na verdade, tá? Diferença, Mara, Doce, sei lá. São boas também. Mas essas três pra mim, gente, foram as melhores. Benção, Benzinho e Vixique Gostoso. Pra mim foram as melhores. Assim, o álbum, nossa senhora. Toda perfeita. Mas essas três pra mim foi o que fechou com... Nossa, maravilhosa. Comenta aqui pra mim quais foram as suas favoritas que eu quero saber, tá, gente? Eu acho que vai trazer muita visibilidade pro Nordeste também, né? A Juliette vem trazendo muita visibilidade. A gente sabe que tem vários artistas aí. O Nordeste tem se destacando cada vez mais, né, gente? Com a raiz aí do skate também. Juliette, né? O Nordeste vem crescendo cada vez mais. Eu acho que a Juliette trazendo um pouco dessa cultura deles também. Trazendo esse estilo musical também, gente. Eu acho que vai fazer muito sucesso. Eu gosto muito desse tipo de música, né, gente? Eu acho que a Juliette trazendo esse aqui vai dar muito mais visibilidade, né? Principalmente pros jovens de hoje em dia aí. Conhecer também um pouco mais da cultura do Nordeste que eu acho que vai ser maravilhoso, tá? Bom, gente, eu gostei pra caramba, tá? Eu adorei esse álbum da Juliette. Eu espero ter mais música aí. Agora vamos aguardar os clipes pra gente fazer o react também. Que eu tô aqui ansioso pra fazer o react dos clipes dela. Será que vai ter clipe aí? Será que vai ter fixe? Será que vai ter remix também? Juliette vai esfolar esse álbum também. Esfola, esfola que tá muito bom, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do react, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Então, se você gostou, deixa seu like aqui também. E se inscreva nesse canal pra acompanhar o react. Não perder o react da Juliette aqui também, tá bom? Se inscreva aqui pra você não perder nenhum vídeo, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.